Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje o tema que eu vou falar é sobre as brincadeiras do cotidiano De antigamente e de hoje em dia Mas antes disso, roda a vinheta Bom, hoje eu vou falar sobre as brincadeiras que eu parei pra pensar Do tanto que os tempos mudaram de hoje em dia, de antigamente até hoje em dia agora Gente do Semacão, o tempo mudou A gente que é da minha sala assim, que é um pouco mais velha do que eu, vai saber como é que entende Quando nós já era pequeno, nós fazia farra, nós comia terra Comia terra nem quando nós comia terra e achava bom Mas mudia pedra de tijolo assim Ah, aquela época era boa, nós brincavamos lá dos carrinhos assim, os carrinhos Hot Wheels Os Hot Wheels assim, brincavam, fazia estradinha na terra, os meninos brincavam de boneca Aí a brincadeira maior, eu brincava de bet, era bet, jogava futebol na rua, arrancava o tampão do dedo, regaçava tudo Não, parei que eu pensava tudo que a minha infância era boa Aí eu fui falar com meu pai, com minha mãe, minhas tias, tudo falava também Porque eles brincavam era disso também, eles brincavam era de vôlei, de bet também Às vezes eles brincavam de futebol Rapaz, eu jogava futebol na rua, eu corria, eu corria atrás dessa bola Não sei quantas vezes eu ranquei o tampão desse dedo Eu arrancava o tampão do dedo, num dia, num outro eu já tava jogando bola de novo Tanto que eu era tentado Ah, mas esses clientes de hoje, essas crianças, elas tão esquisitas demais Que envolveram, se não tava sendo, criança Criança hoje em dia, elas não querem saber mais nada Ninguém quer saber mais nada Elas, tá, criança de hoje em dia, três anos Três anos, quatro anos, tá aí com o celular Tá brincando já no celular Não Ah, não, véi Dá uma agonia Dá uma saudade daquele tempo Antigamente, nós brincavamos de tudo, nós fazíamos de tudo Não tava nem aí com nada, não Não tava nem aí, brincava, se divertia e tudo Agora, hoje em dia, essas crianças, elas tão envolvidas com o celular E, como é que é o nome? Tá de novo brinquedo, hand spinner Hand spinner Fica Rodando Toda hora Só rodando essa bosta Gente No que que tem graça nisso? Fica rodando o trem, dizendo que tira estresse Não, não tira estresse pouco, nunca Porque eu tava estressado, peguei o espinho do meu amigo Não tirei bosta, não fez, foi piorar Ah, os tempos de hoje Tão uma merda Esse criança não quer saber de mais bosta, só quer brincar de celular Sou celular, sou assim, ó Fiu, 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 fiu Brincava, antigamente, nós, quando iam jogar videogame Era aqueles do Nintendo ainda, dos controlinhos, assim, ó Os controlinhos eram de jeitinho, assim, ó De jeitinho Brincava lá, brincava, jogaram o jogo do Mario Bros lá Zerava o jogo, tudo Do Sonic Era aqueles brincava Não Hoje em dia, crianças, crianças, 3 anos, 4 anos, já tem Xbox Playstation Mil Playstation 1000 Já tem, já tem 5, 4, tem tudo Tudo Eu fui ganhar meu Playstation Nossa, mas quando eu ganho meu Playstation Eu fiquei tão feliz Mas tão feliz Foi bom Bom os tempos Eu gava meu Play lá Meu Play 2 Aí quando é feio, eu vi um amigo Comprei um Xbox Aí Ela foi aqui, ó Eu tenho meu Playstation 2 Chupa Era de jeito Agora O tempo mudou, gente Não sejam assim Essas crianças de hoje em dia Estão mudando demais Então é isso aí, galera Desabafio aqui o que eu queria falar Porque Tá estranho esse tempo Paz, por favor E muda o seu tempo Deixa eles comerem terra Tá? Deixa eles comerem terra Pedra de rolo Então é isso aí, galera Foi isso aí Foi mais um vídeo É... Deixa o seu like Compartilha com seus amigos Se inscreva aqui no canal Pra me ajudar Dá like aí, cara Dá like, dá like aí Que vai me ajudar demais Vou lá na... Vocês vão lá na... Vou deixar minhas redes sociais Aqui na descrição Vocês vão lá na publicação Do Facebook lá Tá? Eu postei vídeo novo Tá? Vai lá Vocês clica lá no gostei lá Então é isso aí Meu vídeo Deixa o seu like Se inscreva E compartilha com seus amigos Valeu Tamo junto É nóis E aí E aí